O Leon Sampaio mandou 10 anos e falou Estive refletindo sobre o quanto isso diz Sobre como montamos times no Brasil Será que não fazemos times Para ser campeão de CBLOL E negligenciando o pós? São quatro idas seguidas com os mesmos players A gente já comentou que não são os mesmos players Não é nem a mesma comissão Mas eu sou um grande crítico da montagem Dos times do Brasil sim, não é nem porque Eles não pensam no pós Eles não pensam nem no CBLOL mesmo as vezes A montagem é meio merda Eu acho que tirando a Laude, hoje tu tem que pensar em ganhar o CBLOL Não adianta eu mirar lá fora e não ganhar o CBLOL A Laude sim pode mirar lá fora Agora eu acho que eles miram só o CBLOL É Imagina que você é o diretor Barra dono da Laude Realmente acha Sei que você pode reagir a isso Mas Você realmente acha que é tão ruim você ter ganhado quatro CBLOL seguido? Óbvio que não Por mais que Óbvio Mas não fui bem lá fora Para a instituição Laude Para os patrocínios que eles pegam Para as evoluções Ninguém fez isso Então Existe assim Uma coisa do brasileiro também Eu entendo Também cobro Todo mundo também está cobrando Mas para a organização Laude Eles estão fazendo algo incrível Nessa ótica Assim O que eles estão fazendo não é ruim Mano Não quer dizer que eu não possa dizer Que eles não estão mirando lá fora Entendeu? É o que eles estão fazendo Eles fazerem o que eles acham que é melhor para eles Não quer dizer que Não é o melhor para mim Eu quero que eles ganhem Você acha que a Laude preferia Não ter conseguido segurar os jogadores no final do ano Tem que montar um time Do nada E talvez não ganhar Lógico que não Eles Faz essa escolha Posso remontar uma line Posso manter a mesma line Que ganha sempre Se eu manter a mesma line Eu sempre vou ganhar o CBLOL Eles poderiam ter tentado arrumar um suporte Sei lá Que tivesse num momento melhor que o Redibert Teriam que gastar dinheiro Para talvez ir melhor lá fora Ou pegar o Redibert e falar A gente ganha o CBLOL com ele Que é a opção mais safe E aí tem muito também Tem muito também de entender que Não foi uma janela fácil para suporte Eu lembro quando a gente viu as opções Do suporte Não, foi difícil Foi difícil Eu lembro que chegou na situação que A opção que tinha Que era possível monetariamente Porque a Laude Já várias vezes Já falou que ela É responsável em gasto Era o Damage ou o Redibert Sim Sem comprar É Talvez Teria um Jojo Assim perdido Mas acabou que não Não, o Jojo não rolou por Outros motivos Mas é que O Jojo está agora livre no mercado aí Embora Inclusive eu dei o furo No meu canal lá Porque eu assisti o treino da Redi E o Jojo não estava lá Não é mesmo? Então Embora Inclusive acho que isso é muito bom Para a Redibertadores depois Embora eu acho que agora As regras do jogo mudaram Porque os times já entenderam Como tirar O máximo dessa mecânica De empréstimo Então a próxima janela de transferência Do final do ano Espere e vocês verão Vai ser uma janela Muito diferente Porque os dois lados Entenderam a regra do jogo O jogador entendeu Como Não vou explanar Mas vou falar Da ideia Os jogadores entenderam Como eles podem fazer Para se beneficiar Da regra do empréstimo E as organizações também Então existem cláusulas Que você pode colocar No empréstimo Que beneficiam os dois lados Tem como fazer o negócio Ser bom E a partir disso A gente pode ter montagens Mais inteligentes de time Porque Se os jogadores Eles não são limitados Por uma compra Milionária Você tem mais possibilidade Então a próxima janela Ela tem tudo Para ser uma janela inteligente É, no futebol Tem a opção de compra Ou obrigatoriedade de compra Certo o valor antes Ou extensão de contrato Tipo Beleza Você quer ir para Sei lá Vamos supor que eles querem Por alguma Croc não ficou Aí Esse é um cenário hipotético Tá De verdade Croc não ficou Aí O Laude Fiz os testes Viu que o Yamp Era bom Para a posição Pô Mas não consigo pagar Os milhões Que é O Yamp Vem emprestado Só que aí NTC sim Mas tem um detalhe Assina mais um ano Comigo Se o contrato Acabar no final do ano Assina mais um ano Comigo Você pode ir Ou Tá Mas tem uma opção De compra boa depois Ou Tá Mas O passe é vitalício Que nem o da Red Tem várias pequenas coisas Que você pode colocar No seu contrato Não tenho dinheiro agora Cláusula de revenda Bota Obrigatoriedade na compra Mas no final do empréstimo Que eu tenho tempo De ter o dinheiro Então existem várias Cláusula de revenda Se você revender ele Eu ganho o derramamento de X Tem milhares de formas Que os times aprenderam a fazer Por isso que eu acho Que a próxima janela Vai ser uma janela Que para os times Que fizeram uma boa vontade Que tiverem um bom planejamento E conseguirem uma montagem boa Vai funcionar É Um problema disso É que tipo Diferente do futebol Que a gente tem essas informações No LoL a gente não tem Então as informações Vão ficar muito O que que tá acontecendo Sabe Você fala do público Ou dos times Eu falo pro público Os times não sabem O que tá acontecendo Mas por exemplo A gente mano Sei lá Do nada o Ian foi pra LoL Tá mas e aí Aí acaba Ele volta pra NTZ Não Pera aí O que que tá acontecendo A gente não tem Essas informações E vai começar a ficar confuso Eu acho que vão começar A se publicizar mais Eu acho que Aí eu acho que Só uma opinião minha Sabe Não sei se vai ser assim Eu acho que Não os contratos Mas As negociações Vão ser mais colocadas Pela própria right talvez Tipo assim Olha Essas são as excelências final Aí aparece Yamp na Laude Por empréstimo Sabe Porque se não tiver isso Fica muito estranho Pra você saber O que que tá acontecendo É ruim pra torcida É ruim pra torcida Porque por exemplo Pô Por que diabos Que a NTZ Abriria a mão do Yamp Sim E aí Não necessariamente Porque de novo Você Olha a diferença Se eu empresto o Yamp Eu não ganhei A bolada de volta Então o dominó Não acontece Eu só deixo de pagar O salário dele Teoricamente né Eu não consigo começar o dominó E se não começa o dominó Não necessariamente Eu vou ter um cara Do mesmo nível no meu time Então muda a dinâmica Ah por exemplo A gente quer dizer Tem um talento Na Django Academy Yamp tá dando problema Então tu vai Eu subo esse cara Quando tu voltar A gente vê o que acontece Talvez o fativenda no final Então dá muita opção Pra um moleque Ah o moleque tá jogando Sei lá Num time grande Academy Pô mas eu não vou jogar Sei lá Vou dar um exemplo O Marvin ali Ele não vai jogar No lugar do Titã da Pain Empresta pro outro time Exatamente Quando voltar A gente vê Ele pega Bom pra todo mundo Você dá hit Um de hoje Que tá lá na Kabum Academy até hoje Podia tá jogando CBLOL Não vai jogar o house Vai jogar outro lugar Pega o ritmo de CBLOL Fica até mais caro depois né Eu falei pro chefe Aqui nos bastidores Quando ele me perguntou Do Academy Antes de começar Falei pô eu acho Que é muito difícil A Kabum ganhar de novo Foi no episódio Que veio os caras da Kabum Eu falei É muito difícil ganhar de novo Por questão de motivação Porque é difícil O cara ficar no Academy Pô fui revelação do Academy Ganhei Dei tudo Tô lá ainda Tá bom Tô lá de novo Tô lá de novo E de novo E de novo E de novo Pô aí o cara Tipo meio que É algo que E meu próximo passo E meu próximo passo Sendo que ele poderia ter lugar Mas o sistema não permitia Inclusive eu acho Que os Academies Que constantemente Estão levando os jogadores Do Academy Pro CBLOL Tem que Ter um maior carinho Dos jogadores Quando eles verem Com certeza Por exemplo Tu pode ir pra uma org Muito grande Essa org nunca sobe Agora outra org menor ali O Academy costuma subir Pô talvez ele seja Mais interessante pra mim Porque eles te dão o caminho E acho que as vezes Os jogadores só querem Talvez pra maior org e tal E as vezes eles ficam Estucados lá Pô não consigo subir Sim Ah se não for pra essa Eu vou ficar aqui E aí Deixando claro Que eu não critico A Kabum pela opção Porque claramente Pegaram o Dior E ficaram com ele Três anos Tipo Desde treinei A Academy A Academy Nono lugar Oitavo lugar Nono lugar Segundo primeiro O Lucid Ele foi desde o início Lá na DK Desde o início Desde treinei Dezessete anos Mano Passou pelo Academy Eu não critico Tipo você segurar o cara Por um valor Mas aí por isso Que o empréstimo É tão importante Porque você ainda tem o cara É Você tá dando só Hit Você tá dando hit Você tá agregando valor No seu jogador O Rodrigo